Hey, censuradas! Hoje eu vim gravar esse vídeo extra bem rapidinho pra vocês, só pra contar uma super novidade. Nos dias 8 e 9 de junho, finalmente vai rolar o nosso primeiro encontrinho do canal, comemorando os nossos 100 mil inscritos no YouTube. Se você aí quer participar, será muito bem-vindo. Afinal, quantos mais inscritos, melhor, né? Imagina só, uma casa cheinha de censuradas. Vai ser quase uma nova versão do Censuradas Reality Show. Então já anota aí na sua agenda. Dias 8 e 9 de junho, em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Tem uma casa incrível prontinha pra receber a todas nós. Vem comemorar comigo. Pra conferir o endereço completo, me manda uma mensagem lá no Instagram, tá bom? Um beijão e espero vocês lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho